Itaipu é muito mais que a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. É também uma grande atração turística para você e sua família. Descubra Itaipu como você nunca viu. E mais, quem mora em Foz do Iguaçu e região, ganha ingresso para a exposição Múltiplo Leminski no Ecomuseu. Acesse turismitaipu.com.br e monte seu roteiro. Acesse turismitaipu.com.br e monte seu roteiro.